Boa noite, meninas. É um prazer estar falando aqui do sul do país, esfriando aqui. E eu falando com vocês e falando para meninas de enfermagem, para pais, que orgulho. E todo o meu projeto, tudo aquilo que eu faço na vida foi para pais. Vou contar um pouquinho de mim, mas eu trouxe aqui, eu vou apresentar um material, só um pouquinho. Não porque eu achei que a gente poderia, como diz assim, a gente poderia trazer um pouco mais de informação. Eu tenho 40 anos de trabalho na educação especial. E de 15 anos para cá, eu comecei a estudar um pouco mais sobre a criança, sobre a pessoa autista. E o que aconteceu comigo? De repente, quando eu era somente profissional, eu tive há sete anos atrás um neto autista. Daí, parece que desconstruiu todo o meu conhecimento. E daí eu tive que me acertar. E nesses acertos, essa instituição, grupo de apoio educacional, eles me chamaram para um projeto, Autismo Não é Doença, onde eu falo para pais. Claro, que alcança profissionais, mas é para pais. Sabe por quê? Eu tenho caminhado nesse nosso país e eu tenho visto muitas vezes. Eu vejo você, Helena, e você, Luciana, são privilegiadas e vão atrás deste conhecimento. Mas tem muitos pais que estão em busca de conhecimentos, mas muitas vezes não conseguem. Então, eu falei, nós vamos... Abracei essa causa junto com o grupo de apoio educacional. Eu falei, nós vamos mostrar o que os pais precisam saber para ser, como a Luciana falou, uma extensão na sua casa. Porque muitas vezes as famílias imaginam que quando um profissional está trabalhando, o que vai dar certo? Mas um bom profissional é aquele que consegue mexer com a família, consegue transformar a família e fazer da família um coadjuvante, um coadjuvante desse trabalho que é tão importante, que é tão importante que é o trabalho com crianças autistas. Mas trouxe algumas informações. Eu, quando a Universidade Regional do Cariri, através da Lionel, me convidou, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Eu estou falando para futuros profissionais, estou falando para profissionais, estou falando para pais, mas se nós, neste país nosso tão imenso, se nós não soubermos quem é esta criança, se eu, como família, eu, como profissional, eu, como área terapêutica, ou os médicos, nós estamos vendo, assim, quanto que nós precisamos de informações. Uma vez eu assisti uma palestra do Jassalumão Soares, de São Paulo, um neurologista, referência nacional, e ele disse assim, que ele não vê profissionais da área médica buscarem especialização, qualificação, para estudar as pessoas autistas. Isso me deixou muito, eu falei, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Então, eu acho, todas as vezes que uma universidade me chama, eu estou pronta, eu também trabalho numa faculdade. Então, eu vejo a importância de todos nós conhecermos quem é esta criança. Então, quem é esta criança? O que essas mães falaram, os profissionais que falam, eu consegui ver a fala da fisioterapeuta. Então, observem bem, quantos detalhes, quantos exemplos essas famílias estão nos dando, esses profissionais estão nos dando, mas ainda, os grandes pesquisadores, a comunidade científica, ela diz assim, ela nos fascina e ao mesmo tempo nos frustra. Por quê? Porque nós não sabemos tudo. O espectro é muito grande. E quando nós falamos em espectro, nós não temos dois autistas iguais. Eu posso procurar, nesses 40 anos trabalhando na educação especial, eu posso dizer para vocês, eu nunca vi dois autistas iguais. Eu nunca vi duas famílias iguais. E às vezes eu vejo nós, como vou falar como professora, que sou, eu querendo fazer o mesmo trabalho, a gente querer fazer o mesmo trabalho que você fez com alguém que você teve no ano anterior. Ou às vezes profissionais que olham o aluno somente, a criança, o seu paciente, somente de um lado. Não vê o todo dessa criança. não vê os detalhes dessa criança. Então, isso que a gente pode prever, que isso está cada vez mais, realmente nós precisamos ter um olhar investigativo. Quem é essa criança? Quais os fatores? Quando nós falamos, autismo não é doença, mas quais os fatores que fazem com que a gente possa identificar essa criança? A ciência ainda não descobriu ainda. Nós sabemos que tem fatores genéticos, tem fatores ambientais, olha bem a proporção de cada um deles, mas ainda nós não sabemos como que é que, às vezes, nascem tantas crianças autistas do jeito que nós estamos vendo. Nós ainda estamos em muita investigação. Os grandes pesquisadores, a ciência, a comunidade científica, têm realmente se debruçado para buscar respostas. Mas nós sabemos, se 90% das causas são genéticas e que as causas ambientais são só 10%, aí está a nossa, aonde eu falo para os pais. Essas causas ambientais podem danificar o sistema nervoso. Através, quais são, de que forma, toxinas, infecções, traumas. Então, se nós pudermos, que pais conscientes, eu vejo um avô, fala assim para mim sempre, através da leitura de um livro que eu li dele, ele diz assim, pais têm que ser consumidores inteligentes. Por quê? Quando eu sei bastante coisa sobre a criança, eu sei o que fazer, eu sei auxiliar, eu sei auxiliar a minha criança. Então, nós temos que fortalecer as famílias. Eu tenho trabalhado com as famílias, trabalho também com profissionais, mas eu vejo assim, o meio ambiente pode danificar o sistema nervoso de uma criança. Uma vez assisti a uma palestra de uma norte-americana e ela disse assim, que elas estão em muito estudo para saber as causas da pessoa autista e elas disseram o seguinte, às vezes as causas genéticas vem, o material genético vem do pai, às vezes o material genético vem da mãe, mas muitas vezes o material genético não vem do pai nem vem da mãe, mas a própria criança desenvolve esse material genético. Aí um ponto de interrogação, nós ainda não sabemos, nós ainda não sabemos, ainda quem é esta criança. Então, a ciência nos mostra, a Associação Americana nos mostra, de autismo, ela nos mostra que é um transtorno do neurodesenvolvimento, que desafia as áreas de interação social e comunicação. O que os pais hoje relataram? O que a Físio relatou? O quanto é, quantos ajustes essa criança faz? Uma criança ao nascer, ela sai de um ventre materno que é fechado e de repente ela sai para fora, abre os braços e sai. Espera aí, ela pegou o final como ela estava no ventre materno? Não, ela não pegou o final. Então, ela tem que fazer os ajustes. E uma criança autista, muitas vezes, ela não consegue fazer esses ajustes. E às vezes, essa família vai vendo essa diferença no seu desenvolvimento e ela não sabe porque vai atrás de profissionais, os profissionais falam vamos esperar? Vamos esperar um pouco? Olha, quando der um ano, ele vai fazer isso. Quando der dois anos, ele vai fazer isso. Eu também sou família. nós levamos nós levamos o meu neto em três neurologistas e meu filho falava assim, mãe, está vendo? Não é autista. Também queria que não fosse autista, mas eu tinha clara certeza que ele era um autista. Por quê? Porque ele não conseguia fazer ajustes com o seio da mãe, ele não conseguia fazer ajustes com o leite que muitas vezes o pediatra pediu para dar, com a regulação de sono, com o choro abafado, constante, ele não conseguia fazer. Era um mundo que ele não conseguia perceber. Então, ele tem dificuldades no quê? Na área da interação social. E às vezes a gente acha que interação social são só pessoas. São só pessoas, não são pessoas. É o ajuste com tudo. Neste momento, para falar com vocês, eu tenho luz aqui, eu tenho que fazer um ajuste com a luz, eu coloquei uma blusa, eu escolhi, eu tive que fazer um ajuste com o meu vestimento, eu uso óculos, eu tenho que fazer um ajuste. Quer dizer, mas eu sou pessoa típica, então eu vou me adaptando. O que Maria Júlia falou? Falou que a escola tem que fazer as adaptações, não é a sua própria, em todas as situações. Então, eu tenho que conhecer e que riqueza que essas mães conseguiram definir os filhos dela. que riqueza foi essa? Então, eu me sinto privilegiada de ouvir mães que buscam o conhecimento. Então, eu vou falar que ela fala do amor que é Thompson, que ele diz assim, pais que são consumidores inteligentes, que buscam o conhecimento. Então, se nós sabemos quem é o autista, que tem grandes problemas nos seus ajustes, na interação social, na comunicação, e, consequentemente, um comportamento alterado, nós podemos ver assim que nós ainda temos pouco conhecimento sobre essa pessoa. Quando eu vi a Maria Júlia falar, eu falei, meu Deus, daqui uns dias meu neto estará como a Maria Júlia. Qual a área, por onde ele vai caminhar? Com quem serão, quais serão os desafios que ele vai enfrentar? Será que a comunidade, nós falamos de escola, mas será que a comunidade está ajustada para receber as nossas crianças? E, às vezes, eu vejo assim, os pais falaram assim, ah, mas meu filho, eu não, meu filho não é um autista porque ele não é doente. Ele não é doente mesmo, nunca foi doente, ele nunca foi enfermo, mas é só um cérebro que funciona de forma diferente. Quando já desce, meu filho ligou, falou assim, mãe, o teu neto quer falar com você. Falei, tudo bem. Falei, vovó, estou confuso. Quando ele falou estou confuso, falei, meu Deus do céu, já está melhorando meu autista. Por quê? Porque meu pai me deixa confuso. Quer dizer, ele já está exteriorhando, mas ele pensa de forma diferente, ele age de forma diferente, somos nós que não conseguimos direcionar quem é esta criança. São nós que não reconhecemos quem ele é. Ana Maria Lunardi Padilha, eu sou fã desta mulher, é uma mulher que a vida toda sempre trabalhou na Universidade Metodista de Piracicaba, do estado de São Paulo, e ela fala assim para a gente, em todos os livros dela, ela fala assim, qual é o seu olhar sobre a criança que tem uma deficiência, sobre a criança que tem um transtorno, sobre aquela criança que é diferente, sobre um cérebro diferente, ele não é menos inteligente do que nós. Somos nós que não sabemos transitar neste cérebro. Somos nós que não sabemos transitar. Como que ele se apresenta? Como eu disse para vocês, ele se apresenta com alterações nas suas interações sociais e comunicação e, consequentemente, alterações comportamentais. Por exemplo, se eu não dei conta de pôr essa blusa, eu vou lá, tiro a blusa e continuo. O autista, não. É um cérebro que não consegue processar essas informações que vêm do meio. Ou tudo. O mundo é sensorial. O mundo é sensorial. O mundo é feito de cores, de formas, de tamanho, de texturas. E assim a gente podia definir. Por isso que o sistema sensorial deve ser aprendido desde que a criança nasce. Toda escola deveria conhecer um pouco mais sobre o sistema sensorial para trafegar sobre o sistema sensorial. E vocês que são enfermeiras, que vão receber essas crianças, que vão ver, vão pegar essas crianças e já vão começar a ver isso no berçário. o meu neto quando eu cheguei em casa que eu vi um choro diferente, um choro abafado, que eu vi uma dificuldade de dormir, falei, meu Deus, será que é isso que eu estou pensando? E daí a gente fica mentindo, não, é porque realmente São Paulo é muito poluído, porque isso... A gente começa a achar desculpas para algo, para as alterações que a criança tem. isso eu falo de cadeira, eu sou família. E daí, quando um dia minha nora me liga e me fala assim, Dona Maria, a escola não me entende, eu posso dizer para ela, sim, a escola não entende, porque muitas vezes eu não entendi os pais. Hoje, eu tenho profundo respeito pelos pais. Eu vejo os pais, e gostei da fala da Luciana quando ela fala que é uma extensão, tem pais que mudaram a casa para poder atender essa criança, para esse cérebro ficar acomodado, ele só é diferente a nível de interpretação do mundo. Então, olha aqui, ele tem dificuldades, essas alterações comportamentais, porque ele tem dificuldade de reconhecer as emoções, então vamos dar figurinha só. Não, ele precisa saber por que eu fiquei triste, ele não sabe reconhecer nem dele, nem no outro. Existem muitas técnicas pedagógicas, terapêuticas, que podem auxiliar a criança. Então, olha bem, dificuldade de reconhecer a emoção em si e no outro, dificuldade, essa dificuldade de conhecimento em si e no outro, nós chamamos de teoria da mente, quer dizer, uma criança que processa as informações diferentes, tem alterações na interação social, mas ela não consegue construir um conhecimento de olhar e interpretar. Ó, peraí, minha mãe está brava, eu estou com dor. Então, tudo isso, nós podemos auxiliar a criança autista, desde que a gente saiba essas informações. e que mais? E tem grandes problemas de resolver, resolução de problemas. O que significa resolução de problemas? Olha bem, para resolver um problema, eu tenho que planejar. por exemplo, eu estou com um copo de água aqui, se eu estou com sede, é para resolver um problema, eu tomo um gole de água. Eu fiz um planejamento, eu coloquei um copo, eu deixei próximo, eu fiz um planejamento. Isso nós chamamos de função executiva. Mas isso, eu vejo isso claramente, a nossa pessoa autista, se nós não auxiliarmos, não fizermos a mediação, por isso nós precisamos de profissionais que são bons mediadores, precisamos de profissionais que interpretem isso daí, precisamos auxiliar a se fazer um planejamento, pôr roupa é planejamento, escovar dente é planejamento, pôr um óculos é planejamento, pentear o cabelo é planejamento, eu preciso do quê? De uma escova ou de um pente. Vou pôr para cá, eu vou pôr para cá meu cabelo. Então, tudo isso, nós precisamos de informações, tá? E eu vejo quando os pais, como esses dois pais que eu ouvi, são consumidores inteligentes, então, o mundo está construído. Por quê? Porque essa criança vai ter mais material para poder, a nível cerebral, para poder resolver as situações do dia a dia. E também, dificuldades nas habilidades cognitivas, que é a capacidade de aprender. Olha bem, o que é uma capacidade cognitiva? Em tudo na vida, eu tenho que sentir, perceber, ter atenção. Se eu tenho atenção, eu vou memorizar o processo de aprendizagem, daí eu vou aprender. É um, é simplesmente, é um, é, isso é claro. Quando a, quando a Helena fala assim, eu tenho que mostrar para ele, você está fazendo ele sentir, perceber, ter atenção naquele objeto, depois, o que que acontece? Depois, ele vai ter a memória para lembrar, para depois, ele resolver a situação. criança. Então, nós, pais, nós, profissionais, nós temos que conhecer profundamente as crianças autistas, as pessoas autistas. Eu tenho caminhado no Brasil e, às vezes, uma vez, eu fui para Brusque, em Santa Catarina, e daí, uma, uma, uma jornalista veio conversar comigo. Falei, professora, mas isso que a senhora está dizendo parece tão óbvio. Eu falei, é, é tão óbvio quando a gente consegue transitar neste conhecimento. Então, nós, que somos profissionais, precisamos transitar e auxiliar os pais. E essa mãe, era uma jornalista, ela falou, professora, eu estou, eu tenho um filho autista. Ok. Quando eu voltei de novo, ela me convidou para outra palestra. Quando eu voltei, ela falou, professora, eu tenho mais um autista e sou autista. Então, o que está acontecendo? Espera aí, são pessoas inteligentes. E às vezes, as pessoas falam assim, ai, mas o autista, ele, ele não é inteligente. Todos são. Todos. Nós é que temos que transitar neste universo dele, reconhecer este universo azul para poder auxiliar. E com isso, gente, quantas informações que nós aprendemos. E aqui, eu não vou falar porque a Maria Júlia falou com propriedade. Falou com propriedade. Mas eu trouxe para vocês. Uma escola para receber uma criança autista, não é só recebe e faz a matrícula. Não. Ela precisa conhecer as características dessa criança. Ela precisa conhecer as necessidades. Ela conhecer o estilo de aprendizagem. Ela precisa ver qual é o apoio necessário. Ela precisa conhecer o ritmo, as interações, a metodologia que eu vou trabalhar. porque uma metodologia para um dá certo, para outro não. Um, você trabalha com análise do comportamento, o outro, você trabalha com a psicanálise, o outro, você trabalha com outras metodologias. Isso é importante. É este conhecimento. Então, aqui, em respeito a Maria Júlia, nós vamos falar sobre essa escola, inclusive. O caminho do autista, os caminhos do autista são construídos pela escola e pela família. não existe escola sozinha e não existe. Se nós não fizermos uma parceria com a escola, eu falo como família. Se não fizer, nós estamos fadados ao fracasso das nossas crianças. Para que este não receba o estigma de doença, da diferença, mas do respeito por todo o espectro. Este mês, nós comemoramos comemoramos o Dia Internacional da Criança Autista e o lema de 2020 e 2021 foi respeito por todo o espectro. Então, nós temos que conhecer, senão ele recebe o estigma da doença. Nós estamos, para avaliar uma criança, nós estamos no quinto manual, que é o DSM-5. E neste manual, somente a partir do 3, que nós saímos do ranço que era uma criança psicótica. Então, somente em 80. Por isso que hoje, quando você tem, às vezes, uma vez, isso em família, estou falando para a família, para profissionais, uma pessoa da família que é minha irmã disse assim, mas ele não é louco. Eu falei, mas ele precisa ser louco para ser autista? Ele falou, não, todo autista é louco. Por quê? Nós carregamos esse ranço ainda de manuales anteriores. Mas desde a década de 80, será que não deu para a comunidade se a comunidade nossa, o Brasil, nós estamos falando de um mundo, mas vamos falar só no Brasil, entender que isso não é uma doença, que isso não é uma loucura, que isso não é uma psicose. Ele pode ter uma comorbidade, mas nós estamos falando do autista. Nós estamos falando dessa criança autista. então nós precisamos ter respeito por ela. O autismo não tem cura, mas muito se pode conquistar. Até a presente data, nós não temos cura, mas nunca se investiu tanto, 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 os laboratórios farmacêuticos, a pesquisa científica, para achar cura para esse cérebro que é diferente. mas neste momento ele não tem cura. Mas nós podemos fazer muito, 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 ok? Relato de um autista. Quem é? Vou até abrir aqui. Ellen Notman é uma mãe de autista e ela escreveu o que os filhos falavam. Ela disse assim, o seguinte, eu sou melhor, um autista falando, eu sou melhor nas brincadeiras estruturadas. por isso que quando eu trabalho com as famílias eu falo assim, peraí, vamos aprender a brincar, vamos aprender as brincadeiras, o que que a música pode nos auxiliar, o que que é que nós podemos aprender de sensorial para auxiliar. Então, eu tenho falado muito, numa leitura didática, se vocês abrirem, vocês abrirem no site, autismo não é doença, vocês vão ver tantas coisas que foram gravadas para pais, para fornecer subsídios para esses pais não serem engolidos por muita gente que não tem conhecimento. Então, olha bem, eu sou bem melhor nas brincadeiras estruturadas que tem início, meio e fim. Eu não sei ler as expressões faciais, a linguagem corporal ou as emoções dos outros. Então, eu agradeço. Se você, se nós, pudermos ensinar como responder de forma apropriada às interações sociais. Então, nós precisamos. Meu autismo, a própria criança falando e a mãe escrevendo, meu autismo não é apenas um dos aspectos de todas as minhas características. Desculpe, meu autismo é apenas um dos aspectos de todas as minhas características. Ele não me define como pessoa, enquanto pessoa. Sendo criança, ainda estou me descobrindo. Nem você, nem eu sabemos ainda do que eu sou capaz. olhei para Maria Júlia e falei, olha aonde chega uma pessoa autista. E chega muito mais, muito mais. E com isso, meninas, eu termino, porque eu acho que eu só lancei as ideias. Mas eu volto para mais convites, eu volto para dizer, dar mais informações para vocês. Mas eu quis trazer para vocês quem é ele, como nós, como profissionais, podemos auxiliar e como que a família precisa também ser acompanhada, precisa de maiores informações. Que Deus abençoe. Muito obrigada, meninas, aí, da Universidade Regional do Cariri. Que maravilha! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto